E aí, vamos montar esse carrinho, esse é o quadriciclo, aí é o quadriciclo Polar Sportman 3700, aqui vamos, passo a passo, e aqui, ele é o verdão lá, esse aqui é o fundo, como ele vem, ó, aqui está a espécie, você da frente, para segurar, seu para-choque além da frente, punho, proteção de punho, outro punho, outra peça para pegar, parafusos, carregador, e o adaptador, a tomada de 220, com alta tensão, tem que ser a ponta e a ponta normal, deixa eu colocar aqui, a ponta normal e, a ponta para a outra tensão, o bichinho vem tudo, aqui o adesivo, vamos montar ele, a roda, que vem solta também, sem adesivo nenhum, o amparo da verdade, aqui ó, vou deixar para vocês, que é bem solta, é, aqui vem esses pinos aqui, esses pinos aqui, que vai ser fixado aqui na parte de cima, está vendo, o outro está aqui, pronto, vai montar, vou colocar, aqui, é a bateria, a bateria vem aqui ó, e quando a gente faz uma adaptação, é bem complicado, é bem complicado, é bem complicado, e aí, a bateria vem aqui, olha, a bateria, ó, e aí, é bem evidente, e aí, quando a gente faz uma adaptação, a bateria é bem evidente, aqui é usando aqui fora Agora vamos colocar a roda da frente, pecinha, era de ferro, agora é plástico, é, ta complicado. Aqui vem essa proteção para não rasgar a caixa, vamos colocar a roda e a ruela e a porta, agora vamos colocar uma ruela, uma porta e aqui mesma coisa, cada colocação da roda a gente vai colocar duas roelas dessas, duas roelas e uma porta, primeiro uma vai entrar, vai até o final aqui, deixa eu colocar aqui a lâmpada também, não vai dar porque minha bateria está fraca, vou colocar para vocês aqui, primeiro a gente coloca uma roela, uma roela, olha que ela vai até lá, ta vendo, a roela se colocar a roda direta ela vai passar depois desse acabamento aí, ele vai dar ruim, ta vendo, e uma roela, coloca a roda, depois coloca mais uma roela para proteger da porta. Ah então, a roela que eu vou colocar é menor, ta vendo, a da frente, deixa eu colocar aqui para iluminar, ela é menor, a de que aqui vai ficar por trás da roda, ta vendo, que ta na frente, que ta na frente ali da roda, vai ser essa aqui ó, eu venho, coloco aqui e aperto. Ta aqui ó, agora essa vai encaixar e apertar, apertar, show, apertou, precisa apertar também, igual o incrível Hulk não, aperta normal, pronto, a roda não vai sair, agora faz outro procedimento do mesmo lado, mesma coisa do outro lado, ta vendo, colocar aqui ó, foi, apertar, foi, a a gente de trás já vem, a gente de trás já vem, tranquilo. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos senão, vai ficar muito grande o vídeo. aqui, vem 4 calotas, ta vendo, tampou, aqui mesmo coisa, tampou, e lá do outro lado, agora partiu o acabamento, vamos que vamos, aí tem essas peças agora, primeiro isso, né, vamos que vamos, aí tem essas peças agora, primeiro isso, né, depois parafuda aqui, parafuda aqui, e vem o punho, pum, vai ta montado, entendeu, vamos que dois parafusos, agarrar um para o outro, aqui vamos colocar a peça, tá, de acabamento, ó, aqui, você sempre vai colocar a ponta, tá vendo, lá, colocou a ponta lá, primeiro, aqui, expressão, ó, tá montado, e lá a mesma coisa, essa parte aqui a gente parafuda, tá vendo, a gente parafuda aqui, ó, vai parafudar assim, parafudar, bem certinho, pronto, vai parafudar, para poder montar lá, depois que montar, ó, montar, você entra com ela assim, ó, encaixou aqui, aí faz força aqui embaixo, tá vendo, que depois ela encaixa, ó, mesma coisa aqui, pronto, agora é só parafusar, agora vamos adesivar ele, vamos adesivar, ó, aí rapaziada, tudo, agora é isso, é ele já montado, montado, adesivado, olha que maneiro, é, olha a detalhe muito maneiro, muito maneiro, vem. Está com medo de montar, de não dá certo, chama, chama aqui multiplata, ó, E aí